A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E Sanguinho, sanguinho, é tua perna, é tua foquinha Sanguinho, sanguinho, é meu filho, foi sanguinho Sanguinho, sanguinho, sou filho, por lá, é meu filho, anlatsei Não sou filha, não sou os filhados Em bracão, é uma liberdade Eu tenho ferotomias Eu peço, eu sou o anjo do seu barco Eu só o rosto tem fobia E que a voz tem que encarar O meu deus Dizem-lí-la Amor de sumir Dizem-lí-la Para tudo em ti O é perdoado NÃO Sanguinha Sanguinha É sua bênção, é sua fatia Sanguinha É desprego de afichar esse sanguinho Sanguinha É sua bênção, é sua fatia Sanguinha É desprego de afichar esse sanguinho E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Malevolente da banda Refugio Fala galera, Headbangers do Brasil Aqui é Levi Tavares da banda Refugio Queria agradecer ao Paulo da DFL Vim anunciar pela DFL Produções A divulgação do nosso CD Quest Ego Alô foi um dos caras que lançou O nosso Full Album Primeiro Full Album da banda Fala pra vocês verem aí EFL Produções Tudo bem feitinho Bem daora mesmo Curtinho pra caramba Contei 10 músicas Do verdadeiro Def Metal Brasil Full Full Album EFL Produções Valeu meu brother EFU